Isso é RNH, trocação de bug-bug, o que vocês querem ver? Isso é RNH, trocação de bug-bug, o que vocês querem ver? Tá ligado, eu já tirei do colt, aqui é shock, é mais de 220 volts Tá ligado, tua camisa é ruim porque tu correu mais que o Usain Bolt Então o parceiro pode crer que não vai passar Se for o Usain Bolt, tu nunca vai me ultrapassar Porque minha velocidade, parceiro, tu não é bom Minha velocidade é a velocidade do som É isso aí, parceiro, que tu não traduz, pode falar aí Que até velocidade da luz, que não aguenta Porque eu sou papalégua, enquanto eu rimo contigo, parceiro, e não dou trégua É porque eu vou ter que tacar nesse bug, na 220 volts Eu tô com 20 volts, e tu fez 200 volts e voltando Tu sabe que eu chego aqui, eu tô assimilando Desculpa, choque, já dá, eu trago no cigarro, mas não tá aguentando O leão ruivando, eu acho que é que eu chego Na rima, eu acho que tu não é olfato É igual o leão com a boca aberta, não abra a boca, só fita o teu baixo Tu sabe que eu chego na rima, então me chame de patato Porque eu sou o gato de rimeus, e eu que alcanço o muscular Então o parceiro pode crer que tu não tá de boa Tu é o leão, só preguiçoso, quem caça é a leoa Então você é leão, não entende a vida felina Por isso que agora tu vai perder pra mim na rima Você é leão, mas o seu ruivo só nega Você é leão, corre atrás da leoa, que nunca tu pega Tu sabe que eu chego aqui na rima, então eu puxo de tua régua Eu acho que a tua rima não vale, então não sei com essa Então pode crer, pode crer, não devo laudo pra você Se eu pego ou não, pode crer, você nunca vai saber Quem tá quieto, tá comendo sempre, eu nunca passo fome Tu tá passando fome sem dente O que você pega e ninguém vê, porque sua boizinha é filha de Lombardo O que você pega e ninguém vê, porque sua boizinha é filha de Lombardo Ninguém vê, só faz ouvir Sangue! Isso é RNH, trocação de Bambi Bambi, o que você quer lhe ver? Sangue! É porque eu chego sem stress, RNH, mas ele já para no HR Tu sabe que eu chego na rima, que pina na improvisação Ele para na HR, pra quem não conhece, é o arco da restauração Tu sabe que a gente, tu sabe que eu chego na rima improvisada Vai pro HR, instalação, mas a rima nunca restaura Tu sabe que nunca já chega na rima, eita, tá apressado Calma, sai pra contar, você não entende o meu premato, o prago Eu acho que a gente fica intacto, mas eu acho que simplesmente tem um estilo quebra Eu sou um cacto, então, parceiro, tu quer um cacto? Vua lá, eu vou na restauração, só pra te levar lá Então, parceiro, pode crer que eu tenho uma daga Vou cortar tu no meio e te levar com a moto de a saga É isso aí, parceiro, tu quer uma carona Porque agora o choque te botou foi na lona Então, se tu, parceiro, tá no hipódromo Agora tu vai levar a chicota e ir no córrego A moto de a saga não improvisada Mas se ela pega fogo, não sei que nem só que você é um motoqueiro fantasma Tu sabe que eu chego na rima e tu morri de asma Ah, desculpa que tu não tá nessa hora quebrada Então, pode crer, parceiro, que tu não tem esperança Eu sou um motoqueiro fantasma, tô com o pacto aqui da tua alma Mas mil de são fringança, é isso aí, parceiro Tu tá pegando fogo Enquanto eu tô aqui pegando fogo e não fico morto Tá em combate pela minha alma e não resolve Tá em combate com o demônio, por isso cumpre e sempre morre Eu deixo aqui na fé, sabe que eu gosto no teu santo Eu tenho um pacto com Jesus e tu tem um pacto com o demônio Então, tô vendo aqui, DMC, mas hoje, parceiro, você vai se fuder Porque se Jesus não estivesse do meu lado, eu não tava aqui ganhando pra você Eu tô com o que, porra, eu tô agitando um bagulho aqui Eu tô com o que, porra, eu tô agitando um bagulho aqui Eu tô com o que, hein Eu tô com o que, hein Outro espiga, outro espiga, eu tô com o que agora, mano Aí, Luke, a felicidade não bateu na tua porta Bota essa lupa pra tu ver tua derrota É isso aí, parceiro, que tu tá usando crack Tu acha que tu me engana com esse teu cavanhaque Então, parceiro, pode crer que é um esculacho Tu não vai ganhar de mim com tua rima de noiado Parceiro, pode crer que tu se fudeu na bereta Essa é a lírica e tu bateu de frente e foi com cometa É porque eu faço rima de coração Ficaram bater na minha porta, apenas que ficaram sem a mão Tu sabe que eu chego na rima, eu faço o meu flow e digição Eu não preciso pensar alto, eu preciso mover o meu coração Tu sabe que isso é RNH, isso é rap no foro Mas esse que eu só vou me apoiar na hospital, isso é óbvio Então, parceiro, pode crer que tu só fala merda Fosse da faca de mim, a faca ficou cega É isso aí, parceiro, meu olho eu desenvolvo Sente o brilho no olhar que hoje tu vai sair morto Aí, a faca ficou cega, não vim com essa A faca ficou cega, foi porra no teu bus pra tu ver se ela não atravessa Essa rica chega na rima, tu é uma cabeça de travessa Só tem aí, punchline, mas não aguenta na conversa Então, parceiro, pode crer que eu acabo com a tua vida Enfim uma faca em mim, eu ressuscito igual a auto da compadecida Então, parceiro, pode crer que tua rima aqui é laica Hoje eu acabo contigo, parceiro, não adianta ressuscitar Porque tu não tem uma gaita É isso aí, tu quer speed flow, eu te arrebento É só dois brems, eu deixo aqui igual a auto da compadecida Mas eu que danço com você Tu sabe que eu chego na rima, não aguento nem improvisada Hoje o morto vai ficar sem a dança Porque sou eu que toco a gaita Então, parceiro, pode crer